Sonhos e Pesadelos pode não ser a caixa de uma nova operação, porém de algo muito maior que pode estar chegando ao CSGO. Pra quem tá totalmente perdido e não tá sabendo de nada que acontece no mundo do CS, a Valve divulgou uma próxima caixa que será lançada muito provavelmente ainda esse ano no CS, a caixa Sonhos e Pesadelos. Nos últimos dias eu postei vídeos aqui no canal falando da possibilidade de Sonhos e Pesadelos ser a próxima operação do CS. Isso porque a data de lançamento da caixa coincide com o lançamento da operação dos últimos dois anos, teia fragmentada em 2019 e presa à quebrada em 2020. Porém, quando analisamos a ilustração da caixa que já foi divulgada pela Valve e comparamos com as caixas das duas últimas operações, podemos notar que é algo muito diferente. A caixa Sonhos e Pesadelos tem toda uma ilustração diferenciada. A primeira caixa lançada no CSGO, a CSGO Weapon Case, que chegou ao jogo no dia 14 de agosto de 2013, tem um design preto. E as caixas que foram lançadas depois, o Weapon Case 2 e o Weapon Case 3 e das operações que foram lançadas naquela época, também possuíam esse mesmo design. Porém, pouco tempo depois, a Valve adotou uma nova ilustração para as caixas lançadas e a ilustração que temos até hoje, no caso, as caixas amarelas, incluindo, como eu já disse, as caixas das duas últimas operações. Então, com base na história do CS, o que podemos imaginar para uma caixa com uma ilustração toda diferente? Para uma caixa não amarela nem preta, uma caixa toda personalizada. Bem, isso já aconteceu duas outras vezes no jogo. A primeira foi no dia 6 de dezembro de 2018 com a Danger Zone Case. Uma caixa que veio com uma ilustração diferente. Ela tinha, sim, sua parte amarela, porém, metade dela toda vermelha. E essa caixa veio com um design especial porque, nessa atualização, tivemos a adição de um novo modo de jogo, de algo na teoria especial, o Battle Royale no CSGO. E depois, uma nova caixa personalizada voltou a ser lançada em 18 de outubro de 2019 com a CS20 Case, que era uma caixa comemorativa dos 20 anos da franquia. Ou seja, se formos analisar a caixa Sonhos e Pesadelos, tomando como base o passado, porque é óbvio, né? A Valve pode decidir do nada, lançar uma operação pela primeira vez com uma caixa personalizada, mas, enfim, tomando como base o passado, a caixa Sonhos e Pesadelos não virá acompanhada de uma operação, mas sim de uma grande novidade. E aí, agora iremos falar sobre essa possível grande novidade. Source 2. Não posso falar de Source 2 porque todo mundo fica me zoando, mas assim... Temos alguns spoilers, temos alguns easter eggs divulgados pela própria Valve nas redes sociais que indicam algo grande vindo por aí. CSGO.net Ao depositar, utilize o cupom DOG e ganhe 40% de bônus. Utilizando o cupom DOG, nesse mês de agosto, você concorre a nada mais, nada menos que uma Alpe Medusa de 10 mil reais. Além disso, nos próximos dias, eu estarei revelando 3 facas extremamente raras, 3 facas high tier, que serão enviadas para 3 usuários diferentes que utilizaram o cupom DOG. Então, usa o cupom, brand de formulário, ambos links na descrição. No Insane.g, o que você precisa é de calma e sabedoria para multiplicar as skins do seu inventário. Para o primeiro depósito, utilize o cupom CACHORRO337. Para mais depósitos, usa o cupom DOG, 100% e 30% de bônus, respectivamente. E esse mês o sorteio é bizarro. 10 flips Doppler para 10 pessoas diferentes. Insane.g, link na descrição o formulário também. Tá bom, cachorro, mas o que leva a acreditar que um post da Valve indicaria uma atualização futura? Bem, isso já aconteceu. E antes que eu me esqueça, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal CACHORRO337. Para quem não me conhece, eu me chamo Rian. Bem, quem acompanha o Twitter oficial do CSGO sabe que lá eles estão postando algumas coisas que não fazem nem tanto sentido. A primeira coisa que eles postaram foi uma espécie de stories que o Twitter possui, onde eles falavam sobre a possibilidade de você dropar granadas. E na própria conta oficial, a Valve respondeu alguns tweets, deixando claro que isso seria algo interessante a se pensar. Por exemplo, segundo eles, imagina você dropar granadas para o suporte do time. Para o cara que é responsável por fazer smokes, bangs, enfim. Usar as granadas de forma mais estratégica. O que realmente faz muito sentido, rapaziada, visto que no competitivo, se você tem dinheiro para comprar alp, você dropa alp para o alper do time, por que você não poderia dropar granadas para o suporte do time? Então a Valve fez esse tweet, que deixou todo mundo confuso, e ainda depois foi lá e respondeu um tweet falando sobre essa possibilidade. Outro stories da Valve foi falando sobre a possibilidade de pular no scroll, algo que já é extremamente comum. Muitas pessoas que jogam CSGO, principalmente as pessoas que jogam já em nível avançado, não pulam com espaço, mas sim com o scroll do mouse. Isso facilita o Bunny Hope. Então esse stories aí ficou até meio que confuso, mas a gente vai chegar já na parte que mostra que a Valve quer isso, que a Valve quer trazer uma confusão, mas a mensagem está escondida. A Valve fala sobre pular no scroll. A gente sabe que pular no scroll é algo totalmente relacionado ao Bunny Hope. Será que esses stories dela, ela está querendo falar sobre algo relacionado a uma nova alteração na física do jogo? É possível. Aí já é teoria. Fato é que a Valve sempre trabalha com indiretas. E eu vou provar para vocês. No dia 1 de dezembro de 2020, um influenciador gringo do CSGO chamado Flon tweetou o seguinte. Pessoal, o CSGO está tweetando nessa terça-feira. Todos os youtubers me prepararam e me ensinaram o que isso significa. Cersei 2, confirmada. Enviando meu vídeo, mil sobre ela agora. A Valve do nada foi lá e respondeu o tweet dele com um gif do trecho de uma música chamada Welcome to the Jungle, do Guns N' Roses. Isso no dia 1 de dezembro. E aí você fala, tá cachorro, o que tem a ver? É, no dia também ninguém entendeu nada sobre esse gif da Valve. A confirmação veio dois dias depois. Porque no dia que a operação saiu, dia 3 de dezembro de 2020, e uma das novas coleções de skins que foram lançadas na coleção, mais precisamente na coleção Synth, a skin mais rara, M4A1S. Welcome to the Jungle. E ó, não acaba por aí. Outro influenciador gringo, né, no caso aí um analista de CSGO, publicou esse vídeo, que foi um vídeo até viral. Que é de um maluco utilizando de uma forma diferenciada as Bump Minings no Danger Zone. Esse vídeo foi viral, né, todo mundo acredito tenha visto esse vídeo. E no Twitch ele disse que todos nós estamos esperando a Valve dropar o DZ Frostbite. DZ, né, Danger Zone, ou seja, um mapa Frostbite, Danger Zone. Até então, a gente não sabia disso. A Valve foi lá e respondeu esse tweet. Ela não falou nada sobre o mapa Frostbite. Mas ela respondeu o tweet. O que não é algo comum. Isso no dia 16 de novembro, uma semana antes da operação ser lançada. Ela respondeu o tweet da seguinte maneira. Isso é muito legal. Nunca poderíamos imaginar até onde jogadores levariam as Bump Mines. Bom trabalho. Ou seja, ele respondeu sobre a Bump Mines. Em um tweet, onde o cara falava sobre um novo mapa. Ele não falou do mapa, mas ela deu atenção no tweet. Na operação, mapa Frostbite. Tá, você não tá convencido ainda de que a Valve dá spoilers no Twitter. De coisa que, enfim, vem vindo por aí. Então, beleza. Vamos lá. No dia 3 de dezembro, no dia do lançamento da operação. Teve um tweet de um cara falando, né, sobre como a Valve solta easter eggs. Como a Valve brinca com o público em seus tweets. E como ela passa informações escondidas que depois confirmam. Um outro lá respondeu que eles fazem bullying com ele. Porque eles respondem vários tweets dele. E a Valve foi lá e respondeu o cara falando o seguinte. Desculpe, Ryan. Nós gostaríamos de retomar essa oportunidade para lembrá-lo de que se tivermos algo a dizer. Ou uma atualização para enviar. Você sempre poderá encontrar as informações na nossa página de atualização no blog. Galera, eles twittaram isso. Tipo assim, ah, vocês querem saber a atualização? Fica lá, ligado lá no blog. Minutos depois. O blog soltou a operação nova, hein? Então assim. Vocês entenderam? Não, não, não. Não tô convencido ainda. Vocês não acreditam ainda no que eu tô falando. Então vamos pro gran finale. 23 de novembro de 2020. Pouco mais de uma semana antes da operação sair. Ryan, né? O próprio Ryan foi lá no Twitter cobrar a atualização. Depois ele pediu desculpa. Ali, né? Acabei de perder a cama por um segundo. E a Valve respondeu o tweet dele falando o seguinte. Pare de ser indagado por curtidas e respostas a tweets antigos. Ryan. Isso no português. Porque em inglês, ela não usou o termo old tweets. O que seria o mais comum. Ela usou o termo ancient tweets. Ancient. 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 Dias depois, mapa ancient. Cara, isso foi... Assim, tá ligado? Vocês conseguem perceber como que ela joga no bom sentido, sujo? Ela nunca vai no Twitter explanar e dar, por exemplo, um easter egg muito na cara. Ela sempre trabalha nas palavras. Então, isso que a Valve falou na última semana, da possibilidade de dropar granadas, de usar o scroll do mouse para pular, tem alguma coisa aí. Isso é fato. Isso é fato. Porém, algumas coisas vazaram. Algumas coisas foram descobertas. No Steam Database, que é um site não afiliado com a Valve, mas que lista as informações relacionadas a novos pacotes e aplicações da Steam, ou seja, atualizações que a Valve, por exemplo, vai colocando na Steam, enfim. No dia 29 de junho, 11 dias atrás, eu tô gravando esse vídeo no dia 10, Desenvolvedores do CSGO adicionaram uma nova categoria dentro do banco de dados, chamado RKV Test. No momento, isso tá criptografado. A gente não consegue saber o que tem dentro disso. Mas a comunidade, fazendo algumas análises, chegaram na conclusão que talvez RKV esteja ao contrário. Correto, seria VKR. O que seria VKR? Vulkan Render. Basicamente, é uma API gráfica, assim como OpenGL, por exemplo, DirectX, né? Se eu não tô enganado, é o que a Valve utiliza hoje. E esse RKV, rapaziada, não é um padrão. Ele nunca tinha aparecido antes. É a primeira vez que ele aparece no Steam Database. E o que a gente sabe é que o RKV é uma API gráfica que, na maioria das vezes, funciona um pouco melhor na questão de empenho do jogo. Muita gente acredita, inclusive, que a Vulkan Render, dentro do CSGO, possibilitaria, por exemplo, você jogar com os gráficos bonitos, né? Ou então, no máximo, tendo um desempenho melhor do que você tem hoje jogando com os mesmos gráficos. Sabe a parada do motor gráfico? Do antigo, que a Valve utiliza hoje e do novo, né? No caso do CS2? É bem semelhante. Pode parecer algo meio contraditório você aumentar as qualidades gráficas e, mesmo assim, ter um ganho de FPS, um ganho de performance. Mas, é tudo questão de atualização de tecnologia. A Vulkan Render é algo mais recente. É algo que funciona melhor do que OpenGL e DirectX, por exemplo. Tanto que, alguns outros jogos já passaram a usar a Vulkan Render. Como, por exemplo, o Portal 2. Eu vou estar mostrando para vocês aí alguns comparativos na tela do Vulkan, né? Com outras API. E é fato, rapaziada. O Vulkan, na maioria das vezes, traz um ganho de desempenho e uma melhora na qualidade gráfica. E aí, vocês lembram que, no ano passado, se falavam muito sobre a dificuldade que a Valve estava tendo de passar o CS, da Cersei 1 para a Cersei 2, que é um motor gráfico que ela já utiliza nos jogos mais recentes? Visto que o CS tem uma grande quantidade de criações de comunidade. Tem muita coisa para passar. Não é simplesmente passar o jogo. Vai além. Às vezes, mudando a API do game, você tem ali uma nova possibilidade para deixar o jogo mais próspero, para deixar o jogo mais atualizado. Porque, é fato, por exemplo, eu tenho essa visão. Jogos mais recentes, alguns jogos, óbvio que são mais pesados que o CS, graficamente é muito superior. Mesmo assim, às vezes você acha que, pô, tem um desempenho melhor do que o CSGO. Porque é muita questão de otimização. A gente tem que lembrar que quando a gente fala de CSGO, a gente está falando de um motor gráfico de 2004, galera. Estamos quase em 2022. É quase inaceitável um jogo usar um motor gráfico de 2004. A Valve, óbvio que quer fazer essa atualização, quer fazer essa melhoria. Não é algo tão simples, mas ela quer. Tanto que ela já fez no Dota, por exemplo, e os últimos jogos que ela tem lançado utilizam a NGN mais recente. Mas a gente sabe da dificuldade. Porém, agora sabemos também de uma nova possibilidade. Aguardem os próximos episódios. A Valve começou agora com os tweets de easter egg. O ano passado, a operação, as novas skins, o novo mapa veio em dezembro. Mas já em setembro ela começou com os easter eggs. Então, sabendo que a Caixa de Ações e Pesadelos chegará também entre novembro e dezembro, às vezes não é uma nova operação. Mas é uma grande novidade. E tudo indica para isso daí. Vamos ficar ligados lá no Twitter oficial da Valve. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando, tem teoria? Tem. Mas tem fato. Muita coisa que eu falei aconteceu e eu mostrei para vocês. Então, sem comentários idiotas. Safe? Valeu, rapaziada. Pensem, comentem aí. Teorizem. Deem a opinião de vocês. Analisem. Vamos fazer aí do chat um fórum de discussão. E é isso, guys. Tamo junto. Eu e eu vou ficando por aqui. Só lembrando aqui no canal Cotinho 1337. Dois e dois novos todos os dias. Até um próximo vídeo no canal Cotinho 1337. Falou! Transcrição e Legendas por Querida Cotinho 1337.